Salve galera, Arcanjo aqui. Galera, nesse vídeo eu vou estar explicando como você começar o Elden Ring já com a Great Sword, que é a espada grande mais forte do jogo, né? A espada colossal mais forte do jogo. Vou estar explicando como você já tá pegando ela logo de começo e já tá conseguindo empunhar ela no seu personagem logo de cara, bem no comecinho do jogo. E como bônus também, como tá pegando o melhor anel do jogo logo de começo. Beleza? Sem enrolação, então vamos lá. Pra esse tipo de build eu prefiro escolher o Hiro. Aqui em Keepsake, que é o presente inicial do jogo, você seleciona Golden Seed, que é o melhor presente que eu considero, que você consegue ter uma carga a mais de cura no jogo. Aqui no chefe do tutorial você pode matar ele, tanto não faz diferença, mas é bem difícil de conseguir matar ele de primeira. Beleza, aqui a gente acende a primeira fogueira, acende a fogueira do primeiro passo, que é essa fogueira aqui, onde tem um sentinela. A gente segue em frente aqui pra acender a fogueira ali da igreja. Beleza, acende a fogueira da igreja aqui. E agora a gente vai reto nessa direção aqui, pra pegar a terceira fogueira. Beleza, assim, a Melina vai dar pra gente o nosso cavalo. E é dele que a gente precisa pra continuar. Beleza. Aqui, nessa parte aqui do mapa, onde tem essa torre, a gente consegue liberar o mapa da primeira área do jogo. Vou equipar aqui o cavalo. E vou ali pegar o mapa pra ficar mais simples de mostrar. Aqui a gente tem o mapinha. Beleza, mapa liberado. E agora aqui é o seguinte, a gente vai pegar essa estrada aqui e vamos seguir ela. Nosso objetivo é seguir por essa estrada aqui. Aqui no meio da estrada tem uma graça pra gente acender. Aqui no cantinho. Beleza, acendeu a graça, volta pra estrada. Beleza, nosso objetivo era chegar nessa igreja aqui. Terceira igreja de Marica. Aqui tem dois itens úteis pra gente pegar. O primeiro é a Sacred Tear. Que é esse cálice ali. E aqui o Flask. Beleza, aqui no frasco a gente já pode estar equipando o frasco de misturas e estar colocando nele a pedra de cura. Assim a gente vai ter mais uma cura disponível pro nosso personagem. Saindo aqui da igreja, a gente vai virar à direita aqui. E vamos subir essa montanha aqui. A forma mais prática de subir essa montanha, estando já com o cavalo. Aqui tem esse escaravelho que você pode estar matando ele. Ele dropa uma Ash of War bem útil, que é a Sacred Blade. A espada sagrada. Uma das melhores Ashs of War do começo do jogo. Beleza, aqui a gente sobe por aqui. Pega mais um ventinho aqui pro cavalo. E aqui a gente pega mais um. Aqui nessa parte é importante a gente ir naquela igreja ali, mas não ir de frente. Porque se você for de frente vai ter um invasor. E esse invasor provavelmente vai conseguir te matar facilmente. Então pra você evitar que esse NPC te invada e acabe te matando, você vem aqui pela esquerda. E aqui pela esquerda do jogo você entra por aqui. Beleza, assim você evita que o invasor venha te encher o saco. Pega esses itens aqui. Acende a graça pra liberá-la no seu mapa. E aqui a gente já tá bem perto de onde a gente quer a espada. A espada vai estar mais ou menos nessa direção aqui. Dessa estradinha aqui. A gente vai estar pegando ela agora. Não saia pela frente da igreja, saia pelo lado aqui como eu saí. Porque se você sair pela frente você vai acabar chamando o invasor também. E ele vai, né, querer comer você com farinha. Aqui, reto dessa graça ali da igreja. A gente já vai ter essa graça aqui. Uma bem perto da outra, né. Tem esse itemzinho grátis pra pegar aqui. Beleza. Aqui você segue por aqui. É só seguir pela estrada e ali você vai avistar essa carroça com esses dois cachorros. É nela que a gente vai pegar a Gretzord. Então aqui você passa correndo no meio dos dois cachorros. Pula aqui em cima e ativa o baú. Depois que você ativar o baú, pega a Gretzord e sai correndo. Invoca o cavalo pra facilitar você sair correndo e já era. Aqui a gente já pegou a espada. Agora a gente só vai dar um jeito de conseguir equipar ela. Porque a gente ainda não tem força suficiente pra estar equipando ela. Mas isso a gente vai resolver fácil. Beleza. Aqui é só sentar na fogueira. E agora a gente vai teleportar de novo aqui pra igreja. Terceira igreja de Marica. E o que a gente vai fazer aqui? Aqui da terceira igreja de Marica, a gente vai vir pra cá. Vai virar aqui à direita. E aqui vai ter um local meio secreto pra gente teleportar. Então a gente vem aqui, clica aqui. Beleza. A gente vai ser teleportado pra cá. Aqui vai ter essa gárgula preta. Não mexa com ela de forma alguma. Vou até gaguejei aqui só de pensar em mexer com ela por agora. Porque ela me dá hit kill facinho. E aqui a gente passa bem longe dela e desce por aqui. Aqui vai ter mais um item. Uma Golden Seed e Semente Dourada pra gente pegar. Aqui a gente continua seguindo por aqui. Tem esse servinho pra gente matar. Beleza. Aqui a gente tem essa fogueirinha aqui. Essa graça aqui pra gente acender. Acendendo essa graça, ao invés da gente ir ali pelo caminho onde tem o dragão. A gente vai vir aqui pela esquerda. E aqui vai ter um outro caminho pra gente descer. O que a gente vai fazer pra já estar utilizando a Great Sword logo de começo? A gente simplesmente vai pegar o melhor anel do jogo. Então, além da nossa build já começar com a Great Sword. Que é a melhor espada grande do jogo. A gente logo de começo também pode estar pegando o melhor anel do jogo. Que é um anel que vai estar ajudando a gente a estar começando o jogo com a Great Sword. Depois que vocês virarem à esquerda ali no dragão. Vocês desçam por aqui. Viram um pouquinho à esquerda e depois um pouquinho à direita. Vocês vão descer essa subidinha aqui. Se o jogo de vocês estiver de dia. Vocês podem colocar o jogo de dia. Vão ter menos inimigos pelo caminho. Então eu recomendo. Vão pulando com o cavalo aqui pra vocês não acabarem sendo envenenados. Igual eu quase fui envenenado ali. E aqui vai ter esse cavaleiro aqui. Se você estiver com o jogo de dia. Ele não vai aparecer. Se o seu jogo estiver de noite igual ao meu. Ele vai aparecer e você vai ter que dar um drible nele ali. Senão ele vai te matar. Então eu recomendo se você quiser passar por aqui mais safe. É colocar o jogo de dia. Pra quem é realmente iniciante. É só você vir aqui na graça. Que tem a opção de você estar mudando o horário do jogo. Ó o cavaleiro ainda está aqui. Deixa eu na paciência. Beleza. Aqui é só invocar o cavalo. Usar essa parte aqui de vento pra estar pulando. E aqui a gente já está mais na metade do caminho andado aqui. Aqui tem alguns itenzinhos que a gente pode estar pegando. Vai dar uma ajuda. Umas runas. Algumas runas gratuitas. Beleza. Beleza. O nosso objetivo agora é passar por trás daquela árvore ali. E ali vai ter mais um local pra gente pular. Porém aqui tem mais um chefe. A gente tem que driblar ele. É bem tranquilo. Só a gente vir aqui pela esquerda. Que geralmente você vai ser ignorado pelo chefe que tem aqui. Vem por aqui. Você pode dar uma olhadinha de ladinho nele ali. Se você quiser. Mas é só passar por aqui que ele vai te ignorar. Olha ali eu já estou vendo o vento onde a gente tem que pular com o cavalo. Beleza. A gente pula aqui. Cai aqui atrás. E aqui a gente já está boa parte do caminho andado. Essa parte aqui também é muito utilizada no começo do jogo. Porque se você mata esse dragão no começo do jogo. Você ganha praticamente 100 mil almas também. Esse dragão que está deitado ali. Aqui tem a graça pra gente acender. Beleza. Dentro desse forte é onde está o anel que a gente precisa pra estar já utilizando a espada. Então. Vou descer do cavalo aqui. Porque não tem como ir de cavalo. E aqui o esquema é simplesmente passar correndo aqui. E não enrolar. Porque se você enrolar. Esses bichos aqui vão conseguir te matar. Como eu já acendi a graça lá fora. Se eles matar. Beleza. A gente só tenta de novo. Passar correndo. Consegui passar correndo. Geralmente você vai ser envenenado. Mas tranquilo. Dá pra passar com veneno. Aqui tem um baú. Que tem um item chave do jogo. Você pode estar pegando ele já. Beleza. Aqui a gente vai descer. E vai seguir reto aqui. A gente vai vir aqui pela esquerda. E ali tem um buraco que a gente quer cair aqui. Não tenta enfrentar os inimigos que tem aqui. Porque provavelmente você só vai morrer à toa. Aqui. Daqui a gente tem que fazer um pulo. Opa. Vai ter esse rato aqui. Se ele te der um hit igual ele fez em mim. Ele você cura. Tenta ignorar ele aqui. E pula daqui pra cá. Aqui você passa correndo também. Ignora esses ratos aqui. Rola. Desvia deles. E aqui embaixo é onde está o anel que a gente precisa. Aqui vai vir o ratinho também. Tentar te matar. Você pode tentar dar um drible nele aqui. E subir a escada. Se você morrer. Tudo bem. Você perdeu uma alma. Uma quantidade de pife de almas. Ou nenhuma alma. Mas pegou o melhor anel do jogo. Eu vou. Não vou morrer aqui. Eu acho. Porque não é necessário morrer. Eu vou só desviar aqui de todo mundo. Beleza. São e salvo aqui. Mas se tivesse morrido. Não tem problema nenhum. O anel faz. Ele aumenta 5 pontos de vigor. 5 pontos de endura. 5 pontos de força. E 5 pontos de destreza. Então com ele. A gente já consegue. Estar utilizando a Gretzorje em duas mãos. E a gente consegue inclusive. Ficar sem o rolamento pesado. E se a gente desequipar esse anel. A gente vai ficar com o rolamento pesado. Deixa eu equipar aqui de novo o capacete. Está vendo? A gente está com o rolamento pesado. Se eu equipar esse anel. Pronto. O nosso rolamento não está mais pesado. Com a espada. E ainda por cima. A gente consegue. Estar utilizando ela. Por simplesmente. Colocar ele em duas mãos. Beleza pessoal. É isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha. E ativa o sininho. Para as próximas notificações. Dos próximos vídeos. Valeu. E até a próxima. Tchau.